Olá, pessoal! Mais um vídeo sobre função inversa. Agora que já aprendemos seu funcionamento e como determinar a função inversa, vamos fazer mais um exercício para fixar bem esse conhecimento. Ok? Estão prontos? Vamos lá! Nesse exercício, foi dada uma função f do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, com exceção que no domínio não tem o 4 quintos, tá? E no contradomínio não tem o menos 3 quintos. De imediato, vou explicar para vocês por que no domínio dessa função não tem 4 quintos. Olha só! Se eu trocar esse x aqui por 4 quintos, só imagina, tá? Vai ficar 5 vezes 4 quintos. 5 vezes 4 quintos. Esse 5 vai cancelar com esse 5, já que é uma multiplicação, e aí vai sobrar só o 4. Vai ficar 4 menos 4. Ok? E aí a gente teria 0 no denominador dessa fração. Como não podemos dividir por 0, então nessa função o valor 4 quintos não pode ser utilizado. Por isso que ele foi excluído daqui. Bom, você já deve imaginar o motivo de excluir o menos 3 quintos, né? Vamos lá! O enunciado, o exercício, pede que a gente determine a função inversa dessa função f. Vamos lembrar como é que a gente determina a inversa? Primeiro, vamos trocar x por y e y por x. Ok? E segundo, isole y. Bem facinho, né? Então, vamos iniciar pegando aqui a função f. Mas ao invés de escrever f de x, eu vou escrever assim, ó. y é igual a 3x menos 2 dividido por 4 menos 5x. Só troquei aqui o f de x por y, tá? Certo? Até porque, vou botar aqui como observação, f de x é igual a y. Então, f de x é y. Agora sim, vamos fazer o primeiro passo para poder determinarmos a função inversa. Vamos trocar x por y e y por x. Então, esse y vai ser trocado por x. E depois da igualdade, esse x vai ser trocado por y. No denominador também, tá? Vai ficar 4 menos 5y. Ok? E a gente já fez o primeiro passo. Facinho, facinho. No segundo passo, esse mais trabalhoso, a gente precisa isolar y. E perceba que a gente tem dois, né? Vamos iniciar o segundo passo. Tá? No segundo passo, a gente quer o quê? Isolar y. Para isso, eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade por 4 menos 5y. Vai ficar assim, ó. x multiplicando 4 menos 5y igual a 3y menos 2. 3y menos 2. Como queira, é como se pegasse 4 menos 5y, que está aqui dividindo e passasse para o outro lado multiplicando. Então, ele chega aqui do outro lado, ó. Multiplicando x. Certo? E depois da igualdade, sobrou só 3y menos 2. Até aí alguma dúvida? Se tiver, você posta nos comentários e diz qual é a sua dúvida. Se não tiver dúvida, é hora da gente fazer aqui, ó, a propriedade distributiva. Você prefere chamar de chuveirinho? Tudo bem. x vezes 4 é 4x. x vezes menos 5y é menos 5xy. Tá bom? O x multiplicou 4 e o x multiplicou menos 5y. Vou repetir o segundo membro. 3y menos 2. E como a gente quer ter o objetivo de isolar y, eu vou fazer o seguinte. Vou subtrair 3y nos dois membros. E vou aproveitar e também vou subtrair 4x nos dois membros. Peraí, professor. Não entendi. Assim, ó. Vamos ficar com menos 5xy menos 5y. menos 3y. Esse 3y é como se tivesse passado para o primeiro membro. Aqui ele é positivo, veio para o ato do igual, ficou negativo. Ok? Aqui ficamos com menos 2. Continua menos 2. E esse 4x subtraindo nos dois lados, ele aparece aqui menos 4x. é como se passasse ele para depois da igualdade, mudando o sinal de positivo para negativo. Ok? Dúvidas nisso? Só reforçando. Repetir o menos 5xy. Está aqui repetido. O 3y veio para antes do igual negativo. Depois do igual, manteve o menos 2. Está aqui, ó. e o 4x depois do igual, ele ficou negativo. Certo? É hora de colocar esse y em evidência. Fica assim. y multiplicando o parênteses. Se esse y está em evidência, quem vai para dentro do parênteses é o menos 5x. Menos 5x. Se esse outro y também está em evidência, o menos 3 também vai para dentro do parênteses. Observa que se você fizesse chuveirinho aqui, y vezes menos 5x daria menos 5xy e y vezes menos 3 daria menos 3y. A gente fez o caminho ao contrário colocando o y em evidência. Tá? Vou repetir ali o menos 2 menos 4x e a gente está quase acabando. Basta agora dividir os dois lados por isso aqui, ó. Menos 5x menos 3. Ao fazer isso, antes do igual, o y vai ficar sozinho. porque se eu dividir tudo isso aqui por essa expressão do parênteses, vai se cancelar. O y fica só. E do outro lado vai ficar menos 2 menos 4x sobre exatamente isso. Menos 5x menos 3. Ok? E essa já é a função inversa. Vamos só organizar ela daquela forma. Já que é função inversa, eu vou escrever f elevado a menos 1 de x para fazer a notação de função inversa. E apenas por questões de organização, está vendo que está todo mundo menos aqui. Todos têm sinais de menos. Então, é como se eu obtendo uma fração equivalente, multiplicasse em cima e embaixo por menos 1. A gente tem uma fração equivalente desse jeito e todo mundo vai ficar com sinal positivo. O menos 4x fica positivo. O menos 2 também fica positivo. O menos 5x também fica positivo. e o menos 3 também fica positivo. Mas isso aqui já é a função inversa. Ok? Aqui ela está só mais organizada. Então, o item A está respondido. Ok. Apenas para finalizar essa aula aqui com chave de ouro, vamos fazer o item B e o item C para ver o que acontece. Tá bom? No item B, vamos lá, no item B é pedido que a gente calcule f de 0. Quem é f de 0? É a gente pegar a função x que eu vou escrever ela aqui, ó. A função x não, a função f. Vou escrever ela aqui. Ela é lado enunciado 3x menos 2 sobre 4 menos 5x. A função f é f de x igual a 3x menos 2 dividido por 4 menos 5x. E aí, eu falei o x e não coloquei o x porque, como vocês já devem estar acostumados, eu vou trocar o x por 0. Tá? E onde tinha x eu coloquei 0. Aí, f de 0 vai ficar 3x0 dá 0. Sobramos aqui com menos 2. Embaixo, menos 5x0 dá 0. Sobramos aqui com 4. Ou seja, f de 0 é menos meio. Tá bom? Já fizemos agora a letra B. Vamos, para finalizar nossa aula, fazer também a letra C. E olha que coincidência. Menos meio. Viu? Foi a mesma resposta do f de 0. Porque, o que é que nós queremos fazer agora? Calcular a inversa na letra C. Calcular a função inversa desse valor. Menos meio. Ok? troquei? E aí, se eu troquei esse x por menos meio, então, esse x vai ser menos meio, e esse x de baixo também. Então, vai ficar 4 vezes menos meio mais 2, troquei o x por menos meio, e embaixo, 5 vezes menos meio, mais 3. Ok? Troquei esse x por menos meio, esse x de baixo também por menos meio. Já que esse x foi trocado por menos meio, todos eles foram trocados por menos meio. Observa que f a menos 1 de menos meio ficou como 4 vezes menos 1 dividido por 2. 4 vezes menos 1 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2, mais 2. Tá? 4 vezes meio dá 2, mais por menos dá menos. Embaixo vai dar um resultado aqui, tá? Nem vou fazer conta, tá certo? Porque seja lá qual for o resultado que deu embaixo, aqui no denominador, pra não perder tempo, tá? Em cima deu 0, então fica 0 dividido por esse número aqui de baixo, que não é 0, tá? Então, 0. E gente, percebeu como realmente a gente determinou a função inversa? Porque, olha, tínhamos um conjunto A, tínhamos também o conjunto B, e a função F pegou o 0 que estava no conjunto A e levou esse 0 em menos meio. E a inversa pegou o menos meio que estava no B e levou de volta no 0, tá? Que é isso que a função inversa faz. Beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a próxima aula!